Eu peguei pra fazer a leitura dessa música, eu descobri uma coisa muito... muito interessante. Na música, o cara começa a falar pra menina pra ela não chorar, que ele não queria fazer ela chorar. Aí, lendo mais a música, ele porque, quando eles separaram, assim, eu acho que eles deram tempo, dá pra entender que eles deram tempo. E pra preencher aquele vazio, ele acabou achando um outro colo. Então ele fez uma música super bonita, grandissíssimo. Que eles é uma música grandissíssimo, ele é esperto, né? Um cara que não tem medo, gente. Que é uma música Sui Way. Inclusive, no final da música, tem uma parte que a menina, ela fala, tem uma... Uma parte que a menina responde, né? Ela fala, declama uma parte pra ele. E como eu tava gravando, eu não tinha ninguém pra fazer na hora, eu tava lá gravando e tal. Aí eu fiz uma parte, eu fiz, casando com uma voz grossa. E era uma mulher. Aí eu falei, sim, que legal, eu queria a versão GLS da música. Mas hoje eu vou fazer a versão pra menina, porque aqui está ao meu lado a minha parceira... Gioja Belo. Que vai contracenar comigo. Sim. Vem aqui. Explica pra galera o que a menina fala naquela parte, com a declama. Na verdade, as lágrimas dela não eram de tristeza pela traição. E sim porque ela fez a mesma coisa que ele enquanto eles estavam afastados. Cê viram? Tava lá e puf. Então ela tava toda triste. Assim como vocês vão ver essa danção aqui, tá? Então é um double... Ele achando que ele era um espertinho. Tá bom? Ela foi ligeira também. E essa música é muito bonita. Bonita mesmo. Legenda por freno de uma passada no final. E com punta... Lei perfeita está na minha via! A CIDADE NO BRASIL 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 I'm only you, Lord, I'm blessed to love you now I'm just a man, you are one of the best things I'm only you, Lord, I'm blessed to love you now I'm only you, Lord, I'm only you, Lord, I'm blessed to love you I'm only you, Lord, I'm only you, Lord, I'm only you I'm only you, Lord, 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 I'm only you, Lord Obrigado.